Fala pessoal, Janssen Brito do canal Janssen Brito e as abelhas. Geralmente no inverno, em algumas regiões, praticamente o manejo diminui bastante. Na minha região, as temperaturas oscilam entre 18, a mínima registrada aqui na minha região foi 14, mas em algumas regiões do país já está tendo geada, temperaturas abaixo de zero. E o que é que a gente faz de manejo no inverno? Eu particularmente não costumo fazer multiplicações, em alguns casos extremos eu faço. Como eu vou mostrar para vocês hoje o que aconteceu para que eu fizesse uma divisão de urusão nordestina. Então se você quer saber o motivo, assiste esse vídeo que você vai entender. Vou mostrar também o manejo que eu faço, que na verdade é uma preparação para a temporada de multiplicações que vai chegar, geralmente iniciando aqui no final de junho. Então já peço que você não está inscrito no canal, se inscreva. Se gostar do vídeo tem aquele joinha, se não gostar deixa o dislike. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. O canal está crescendo graças a vocês. Lembrando que em agosto, dia 16 e 17, estarei em Caçador, Santa Catarina, participando do 37º Encontro Catarinense de Apicultura e Meliponicultura. Vou deixar na descrição o link para que você faça a sua inscrição. Será um prazer encontrar meliponicultores da região sul em Santa Catarina. Um abração a todos, fiquem com Deus e... Bora para o vídeo. Pessoal, um dos manejos que eu costumo realizar nesse período que antecede a primavera, é a colocação de módulos, na verdade sobre ninhos, sobressalentes, já pensando nas multiplicações por módulo. Então, vou mostrar para vocês o que eu fiz com alguns enxames, colocando um sobreninho, já pensando na subida da postura, para que em breve eu possa realizar uma divisão por módulo. Eu estava com três princesas de Uruçul Nordestina, numa caixinha, estavam guardadas, e se demorasse mais, essas abelinhas iriam morrer. Então, eu decidi realizar uma divisão. Não costumo fazer divisões no inverno. Eu sei que algumas pessoas fazem, não tenho nada contra. Geralmente eu não faço, mas eu abri a exceção por conta dessas princesas. Então, eu fiz essa divisão, coloquei as princesas na caixa, e vamos ver na sorte qual das três vai assumir o enxame, e se Deus quiser vai dar certo. Fiz também uma coisa bem legal. Eu plantei algumas mudas de Urucum, essa plantinha aqui, ó. Essa planta é simplesmente sensacional. Se você plantasse um hectare de Urucum, próximo às suas abelhas, você nunca mais vai precisar alimentar seus enxames. E sem mais delongas, simbora para o manejo. Aí, pessoal, um dos manejos importantes que eu faço nesse inverno, é a colocação de mais um módulo. Você vai dizer, ah, gente, mas está chegando o frio aí, tu vai colocar mais um módulo, vou, porque essa caixa aqui, praticamente em julho, ela já vai ser multiplicada. Aí, aqui já está o sobraninho com o esquema, o sobraninho com o PS, já com o corte, e aí eu vou colocar esse módulo agora em cima. Já deixa a fita crepe também no esquema aqui. Sempre uso, ó, até porque evita problemas, inclusive, da mosca soldado. Então, vamos lá. Primeiro eu vou remover esse acetato aqui, mas eu vou colocar ele em cima novamente. Sem muito estresse. Dá para ver que o invólucro chegou na parte de cima. Tem uma abelhinha aqui, eu vou tirar. Caiu. Tem outra. Pronto, aqui, ó. Me chame que, praticamente em julho, eu já vou para a divisão dele. Ativar o acetato. Olha como é que está aqui, ó. Crias. Aqui em cima na parte, crias nascentes. Não tão nascentes. Mas aí eu vou colocar esse módulo aqui, ó. Vou colocar ele em cima de uma gavetinha para não machucar a abelha. Vamos lá. Vamos ver como é que está aqui, ó. Ficou a abelha aqui. Nota. Dá para ver aí como é que elas estão. Eu coloco o acetato velho aqui, ó. E depois eu vou passar uma fita crepe. Mesmo esquema para essa outra aqui, ó. Já chegou no topo. Olha como está bonita. Isso se chama. Tem alimento ali. As crias tinham aqui, ó. Cria nascentes também. Vamos lá. Vamos lá. Esse módulo é menorzinho um pouco. Mas eu estou colocando ele para outro padrão de caixa que eu tenho. 22x22. Essa aqui de baixo é um pouco maior. Mas eu vou colocar já nessa intenção de elas subirem. E depois eu vou aproveitar esse módulo aqui para a caixa que tem o padrão normal. Tamanho certo. Vou colocar esse acetato aqui. E vim passar uma fita crepe também. Nessa daqui, pessoal, eu coloquei mais ou menos uns 15 dias. Coloquei esse terceiro módulo. Só tinha dois. Eu coloquei esse terceiro. Deixa eu mostrar para vocês como é que está aqui, ó. Olha como é que está isso aqui, ó. Olha o tamanho desse pote de alimento. Então, elas já estão subindo. Esse vai ser um dos primeiros que eu vou fazer a divisão. Destacando esse módulo novo. Rapaz, que pote de mel grande da peste. Top demais. Então, ó. Esse módulo eu coloquei há mais ou menos uns 15 dias, sabe? A gente chegando com o pólen aqui, ó. O inverno aqui é diferente. Então, essa aqui vai ser uma das primeiras caixas que eu vou usar. Esse módulo que eu coloquei recentemente, né? Para fazer a divisão. Esse módulo aqui é desse padrão de caixa aqui, ó. Eu ainda não coloquei as divisórias, né? Estou só preparando aí para a próxima estação. Mas eu tenho outras caixas que estão prontas para receber os módulos já ocupados. Esse aqui foi um terceiro que eu coloquei também, galera. Com a mesma finalidade. Eu quero colocar esse terceiro módulo para aproveitar elas completarem esse módulo e depois eu fazer uma divisão. Olha como é que está isso aqui, ó. Esse aqui foi colocado há mais ou menos 15 dias também. E olha isso aí, ó. Já estão subindo, né? Ali uns potinhos de alimentos sendo construídos. Mas já estão subindo. Coloquei alimentador aí, ó. Esses enxames aqui são para multiplicação, galera. Volta para lá. Então, olha aí. Mais um enxame que eu coloquei um terceiro módulo, né? Na verdade, é um segundo sobreninho. E a meta é essa. Então, o manejo que eu estou fazendo por aqui nessa época fria. Não estou multiplicando. Mas já estou preparando e estruturando para as próximas multiplicações. E aproveitando a oportunidade, galera. Eu decidi plantar as mudinhas de urucum. Elas estavam germinando ainda nos frutos, olha. Olha isso aqui. Algumas já murcharam, né? Porque o tempo começou a esquentar. Mas eu vou salvar algumas aqui e vou plantar. Simbora plantar urucum. Essa plantinha aqui, pessoal, ela sustenta qualquer enxame de abelha. Quem tem um quintalzinho aí com 5, 10 metros, dá para plantar dois pés desse urucum. E você vai ver o que é a fecha das meliponas. Então, separei algumas mudinhas aqui que eu consegui salvar e vou plantar agora. Vou usar esses tubetes aqui, ó. Esses aqui foram os que eu plantei minhas frutas de sabiá da semente. Quem quiser acompanhar tem vídeo no canal aí. Vou plantar agora as mudinhas de urucum. Aqui, ó. Preenchi o tubete com substrato. Vou fazer um furo aqui com gravetinho, ó. Com cuidado. E vou inserir a sementinha aqui. Olha isso aqui, galera. Que coisa sensacional. Vou separar essas mudinhas aqui. Essa daqui, ó. Na verdade, são duas. Elas já, inclusive, estão com a raiz já no jeito aqui. Tá aqui, ó. Mudinha de urucum germinando ainda no fruto. Mudinha de urucum Tchau, tchau. Então é isso aí pessoal, em outubro estarei com o Idelfonso na Serra do Pacotir, fazendo um dia inteiro de manejo, multiplicação, manejos voltados para a produção de mel. Se você tiver interesse em participar, entre em contato comigo, através desse WhatsApp, ou entre em contato com o Idelfonso, vou deixar o contato dele também. Em outubro estaremos na Serra do Pacotir, em agosto estarei em Caçador Santa Catarina. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.